Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira e eu tô aqui em estado de choque com esse episódio 5 de X-Men 97 O episódio que me fez ir as lágrimas, porque sinceramente, olha, eu tô emocionado Eu tô em choque até agora com o que eu vi nesse episódio, o melhor episódio até agora Uma obra prima, uma obra de arte realmente Sabe, eu tô sem reação, porque o final desse episódio me fez assim E as lágrimas realmente, pra quem é fã de X-Men, pra quem acompanhou os quadrinhos, pra quem acompanha X-Men uma vida toda Seja em quadrinhos, seja em animação, seja em filmes Esse episódio é um presente pra quem realmente gosta, pra quem realmente conhece Pra quem realmente entende a essência dos X-Men E também pro público novo Que tá conhecendo melhor agora, que tá acompanhando e se emocionando junto agora com o X-Men 97 É uma coisa sensacional, primeiro que bate a nostalgia E é uma coisa absurda E olha, eu tô sem palavras, eu tô sem palavras até agora Porque sinceramente, meu Deus do céu Olha, o episódio já começa, né? Com aquele triângulo amoroso Vampira, Magneto e Gambit indo pra Genosha Que se tornou uma nação mutante Inclusive com um conselho liderado pela Madeline Pryor Pra quem pensou que ela não apareceria Ela apareceu novamente E tava lá inclusive o Sebastian Shaw A Emma Frost do Clube do Inferno, os dois A Moira, o Bench Então tinha bastantes personagens lá nesse conselho E chegou lá, tava tudo numa boa, assim Era uma terra perfeita pra viver os mutantes Eles estavam construindo uma nação E aí a ideia realmente é trazer o Magneto como o grande líder de Genosha Sim E aí tem aquela grande revelação Finalmente revelaram aquele mistério do triângulo amoroso, né? A questão da vampira e do Magneto E realmente eles tinham caso, eles tiveram algo no passado Foi tudo revelado, foi tudo contado Antes da vampira ir pros X-Men Foi revelado, né? Que eles tiveram algo E acabaram se afastando Porque o Magneto, inclusive, tinha aquelas ideias Muito voltadas ao ódio com a humanidade e tal Com seus objetivos Eles acabaram se afastando A vampira foi pros X-Men E isso tudo foi muito bem resolvido Nesse episódio de uma forma sensacional Inclusive o Triângulo Amoroso Inclusive o Gambit O Gambit, meu Deus do céu Eu vou falar disso depois Porque antes a gente tem que falar também Sobre a questão Da mansão Que tá rolando lá uma reportagem E tá mostrando o pós Madeleine Pryor na vida do Ciclope Com a volta da Jean A Jean não sabendo quais são as suas memórias verdadeiras Quais são as memórias da Madeleine Ela não sabe quando foi trocada Toda confusa Toda distante do Ciclope O Ciclope distante dela Porque realmente o que aconteceu Foi algo pra abalar qualquer relacionamento Qualquer relação O Ciclope ainda de luto pelo filho Que não morreu Mas foi pro futuro Com aquele vírus Então tudo isso abalou demais Todos os dois Tem uma cena ali entre o Wolverine e a Jean Que rola um beijo entre os dois e tal Mas o Wolverine falou sobre isso Falou sobre o Ciclope e tal Que ela tem que procurar o Ciclope E o Wolverine é um cara que É esquentado Mas ele ao mesmo tempo Ele é muito sábio Ele sempre Soube o que fazer O que falar Porque ele realmente é um cara Muito sábio nesse sentido É um cara com mais de 100 anos e tal Então Nossa papai Isso foi muito bacana Então mostrou isso Mostrou a relação Entre o Ciclope ainda E a Madeleine Pryor Ainda um triângulo amoroso Entre a Jean E a sua clone Madeleine Que tem uma ligação Um elo mental A Madeleine lá em Genosha E a Jean na mansão E a Madeleine está tendo Aquelas visões Sobre o que vai acontecer Em Genosha sim E isso está incrível Porque aí Quando está tudo indo bem O Magneto vai ser o líder de Genosha Convida a vampira Para se tornar a rainha de Genosha Ela meio que quase aceita Bota aquele vestido E aí é um momento Muito bem feito Com uma música dos anos 90 Que inclusive Eu me lembro muito bem Assim É um momento Foi muito nostálgico E aí tem uma frase Que ela teve com o Gambit Numa conversa Que nem tudo é o toque Alguma coisa assim Nem tudo é sentir Alguma coisa desse tipo E aí ela nega O convite do Magneto Só que aí Tem um grande plot twist Do episódio Que Sinceramente Eu já estava esperando Mas eu não esperava Que seria já Nesse episódio Que é o ataque a Genosha Um massacre Uma grande tragédia Acontecendo em Genosha E a forma com que fizeram isso É muito emocionante Eu estou até agora em choque Em relação a isso Porque Pelo amor de Deus Sabe Foi um negócio absurdo E aí adapta Dois arcos Dos quadrinhos Um que é Operação Tolerância Zero E um que é E de Extinção E aí a gente não sabe Quem é o vilão Ainda Por trás desse massacre O que pode ser Muito provavelmente O vilão Bastion Que apareceu Numa foto Lá com o Forge Que é de Operação Tolerância Zero Foi o grande vilão Que criou Mais sentinelas Aprimorados Sentinelas Prime Mas essa questão De Genosha sendo atacada E o massacre em Genosha Da população mutante É em E de Extinção E quem causou isso Foi nada mais Nada menos Que Cassandra Nova Sim A irmã do professor Xavier Porém como Se a gente pegar Operação Tolerância Zero E E de Extinção Os três últimos episódios Ele é uma mistura Que é a tolerância É Extinção Então eles juntaram O nome das duas sagas Numa só Então é bem provável Que o Bastion Seja O vilão Que seja O responsável Por ter feito Isso E não A Cassandra Nova Até porque o professor Até porque o professor X Nem está na terra mais Foi dado como morto E tal Então Toda a motivação Da Cassandra Seria em relação A vingança Com o professor X Então acabou Acabou somando Tudo Que cena incrível O final ali Nossa O noturno Que apareceu no início Muito ferido O Magneto Muito provavelmente A gente não sabe Se morreu ou não Mas foi atacado E foi dado como morto E a cena do Gambit Será que o Gambit Realmente morreu Porque quando Esse sentinela Vai atacar O sentinela Agride ele Acerta ele Né Com um golpe E a partir dali Ele usa aquela energia Para explodir o sentinela Numa cena fantástica Uma das cenas mais sensacionais Que eu já vi na minha vida Sabe A cena que me foi E as lágrimas Realmente Que me deixou assim Em choque Porque Que está de parabéns Esse episódio E quando a vampira Encontra ele Ele está todo queimado Aparentemente morto É uma cena assim E quando acaba Um silêncio Quando aparece Os X-Men Na mansão Assistindo pela televisão E o Ciclope Perguntando Quantos foram Quantos foram As baixas Os quadrinhos São 16 milhões De mutantes Que foram mortos Nesse ataque Aqui a gente não sabe Ao certo Ainda os números Se vão revelar números Mas Eu estou em choque Eu estou em choque Depois eu vou fazer Mais vídeos Falando sobre Mais detalhes Falando tudo Sobre isso Deixa passar um pouquinho Esse choque Porque aí sim Eu vou trazer Mais detalhes Detalhes falando Sobre tudo Que aconteceu Todas as referências Porque esse episódio Realmente Eu não sei Não sei o que dizer Não sei o que falar Eu estou emocionado Realmente Mas diz aí Gostou desse episódio? Será que o Gambit Realmente morreu? Comenta aqui embaixo E não se esquece De se inscrever no canal De ativar o sininho De deixar aquele like Para saber absolutamente Tudo nessa análise De X-Men 97 Eu vou deixar aqui Na tela A playlist completa E mais um vídeo Falando tudo Sobre X-Men 97 Até mais Meu Deus do céu Até mais